O que eu vou fazer com você se você não está aí? A noite vem, saudade faz meu coração perder a paz Quero te ver, te escutar, te quero amar Mas não tem meu amor, ninguém sabe que estou Com a noite esconde o dia, tentando te buscar Me esconde atrás do seu olhar A noite vem, saudade faz meu coração perder a paz Quero te ver, te escutar, te quero amar